Capítulo 36 – 40 anos no deserto Por quase 40 anos o povo de Israel esteve longe de tudo e de todos no imenso e distante deserto. Na rebelião de Cádiz, eles rejeitaram a Deus e durante aquele tempo Deus os rejeitou. Como tinham provado serem fiéis à sua aliança, não deveriam receber o sinal dessa aliança, o rito da circuncisão. O desejo de voltarem à terra do cativeiro mostrou que eram indignos da liberdade e a Páscoa, criada para comemorar a libertação do cativeiro, não deveria ser celebrada. No entanto, o serviço do tabernáculo continuou sendo realizado, como uma prova de que Deus não havia abandonado seu povo por completo. Pelo cuidado divino, suas necessidades ainda eram supridas, Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não lhes tem faltado a coisa alguma. Deuteronômio capítulo 2, verso 7 Deus cuidou de Israel mesmo durante todos esses anos em que foram obrigados a viver na solidão do deserto. Deste o teu bom espírito para instruí-los. No deserto, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Neemias capítulo 9, verso 20 e 21 O deserto serviu como um instrumento para educar a geração que crescia, enquanto se preparava para entrar na terra prometida. Moisés disse a eles, Assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, eles os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. A revolta de Corá resultou na morte de 14 mil pessoas de Israel. Casos isolados de rebelião revelaram o mesmo espírito de desrespeito para com a autoridade divina. Numa ocasião, um daqueles que pertenciam à mistura de gente que subiu do Egito com Israel, saiu da área destinada aos estrangeiros no acampamento e entrou na área dos israelitas, declarando ter direito de armar sua tenda ali. Surgiu uma discussão entre ele e um israelita, e o caso foi levado aos juízes, que decidiram contra o estrangeiro. Enfurecido com essa decisão, ele amaldiçoou o juiz e blasfemou contra o nome de Deus. Foi levado à presença de Moisés imediatamente. O homem foi colocado sob guarda até que fosse conhecida a vontade de Deus. O próprio Deus pronunciou a sentença. Por determinação divina, o homem que blasfemou foi conduzido para fora do acampamento e apedrejado. Aqueles que foram testemunhas do seu pecado colocaram as mãos sobre a cabeça dele, testificando dessa maneira a verdade da acusação contra ele. Então, eles atiraram as primeiras pedras e o povo que estava por perto se uniu a eles na execução da sentença. Punição aos transgressores Se o pecado desse homem tivesse ficado sem punição, outros seriam influenciados a praticá-lo. E como resultado, muitas vezes, acabaria sendo sacrificadas. As pessoas que subiram do Egito com os israelitas diziam adorar o verdadeiro Deus, que tinham renunciado à idolatria, mas assim mesmo estavam de certa forma corrompidos pela idolatria e irreverência. Eles espalhavam pelo acampamento suas práticas idólatras e reclamações contra o povo. Não muito tempo depois, um deles transgrediu o sábado. O anúncio de que o Senhor Deserdari Israel tinha despertado o espírito de rebelião. Alguém do povo, irado por ser excluído de Canaã e decidido a mostrar seu desafio à lei de Deus, ousou transgredir o quarto mandamento, saindo para pegar lenha no sábado. Durante o tempo em que passaram no deserto, foi estritamente proibido fazer fogo no sétimo dia. A proibição não deveria continuar na terra de Canaã, mas no deserto não era necessário usar fogo para aquecer. Isso representava uma transgressão deliberada e voluntária do quarto mandamento, não por ignorância, mas por presunção. Moisés levou o caso perante o Senhor e foi dada esta orientação. Os pecados e blasfêmia e de transgressão voluntária do sábado recebiam a mesma punição, pois revelavam uma atitude de desprezo para com a autoridade de Deus. Muitos rejeitam o sábado declarando que ele não passa de uma instituição judaica e insistem que, se ele tivesse que ser observado, a pena de morte deveria ser usada para punir a transgressão desse mandamento. A blasfêmia recebia a mesma punição que a transgressão do sábado. Embora Deus não castigue mais a transgressão de sua lei por meio de punições terrenas, no juízo final, a morte será o destino daqueles que violam seus sagrados mandamentos. Ao longo dos 40 anos no deserto, o povo era lembrado da guarda do sábado cada semana pelo milagre do Maná. Deus usou o profeta para declarar Profanaram os meus sábados. Isso está registrado entre as razões pelas quais a primeira geração foi excluída da terra prometida. Quando terminou o período de peregrinação, a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Números capítulo 20, verso 1 Ali, Miriam morreu e foi sepultada. A trajetória desde a cena de alegria nas praias do Mar Vermelho até a sepultura no deserto, que colocou um fim à longa vida de peregrinação de Miriam, representa também a história de vida de milhões que saíram do Egito com grandes esperanças. O pecado tirou a taça de bênçãos de seus lábios. Será que a próxima geração aprenderia a lição? Tchau. 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 Tchau.